O objetivo começa com uma novidade nas escolas públicas de todo o país, são as aulas de educação financeira, que agora são obrigatórias. Afinal de contas, poupar e controlar os gastos a gente tem que aprender desde criança. De moedinha em moedinha, Júlia quer parar na França. É a viagem dos sonhos da garotinha de 10 anos, que aprendeu a economizar dinheiro desde muito cedo. Eu acho legal guardar o dinheiro porque às vezes você não está precisando de nada no momento. Aqui, poupar dinheiro foi um aprendizado, de mãe para filha. Eu ensinei que a economia é o princípio também de conquistas. Agora, aprender a lidar com dinheiro também é conteúdo obrigatório nas escolas brasileiras. É o que determina a nova base nacional curricular. A diretriz entra em vigor a partir desse ano para os alunos da educação infantil e do ensino fundamental. Segundo o MEC, a chamada educação financeira não precisa ser uma matéria específica, mas deve ser incluída em pelo menos mais de uma das disciplinas tradicionais. Quem aqui guarda o dinheirinho e faz a poupança? Ele! Nesta sala de aula, a criançada já anda bem esperta quando o assunto é dinheiro. Eu sempre guardo desde pequena a minha poupança para quando eu crescer e virar adulta. A professora diz que os alunos ficam surpresos quando descobrem de onde vem o dinheiro dos pais. Onde vem esse dinheiro que os pais buscam trabalhar para propiciar isso a eles. Enquanto poupa dinheiro para embarcar para a França, Júlia já vem até fazendo acordos com a mãe. Está tudo certo, eu também economizo, então a gente não passa perto, né? Criançada esperta, né? Há um ano... Há um ano...